E aí galera, eu sou o Thalisson Souza e vai começar mais um vídeo no meu canal, então já se inscreva, ative o sininho de notificações e curte e compartilhe o vídeo, rapaziada. É nóis, pode crer. Hoje a gente vai fazer a identificação de cada pasto com plaquinhas e essas placas tem número e a gente vai colocar, ou seja, vai identificar os pastos com o número e os números estão nessas placas aqui. E isso vai ser importante pra gente porque lá no sistema eu preciso ter a referência da localização de cada lote e a referência vai ser o número da pastagem. Então essa plaquinha aqui vai ser importante pra isso. E também pra na hora do manejo a gente ter como referência, ah, o lote 3 tá no pasto 10, ah, o lote 4 tá no pasto 5. Então acompanha no vídeo que hoje o vídeo vai ser sobre isso, a gente fazendo a instalação dessas plaquinhas aqui, beleza? Vamos pro vídeo e é isso. Ah, eu vim só pra abrir porteira, ah, até é foda, hein, tá? É só essa. Ah, a porteira tá aberta ali. Lá vem o Marco descendo a ladeira. Tá calentando esse carinho, Marco, velho. Eu falei isso, depois você põe no vídeo. Tá calentando esse carinho, Marco, velho. Fala, mano, boi. Os boicóis, mutado. Bandido. Bandido, tá? No meio do sol do caramba. Por que que tem só um bui aí? Você vai queimar seu bagulho, tá? Que o escapamento tá quente, olha lá, onde tá. Coloca do outro lado. Daqui a pouco vai a gente escutar um cheirinho de queimada. Queimou um pouco? O cara vem aqui pra minha rodada, fica reclamando que é dinheiro, mas não faz porra. Já te lia um pente, já te lia camisa, já te lia um boné, até mais, hein? Ele está indignado. Está indignado. Vou tirar a foto do cara que vai fazer um bui aqui fotográfico, que valeu mil reais, até mais, hein? Eu vou tirar a foto do cara que vai usar né? Você do cara que vai faltar, né? Não tem uma máquina Around Ou意思? Vem aqui, não tem aquela imagem dele a euoy e com certeza. o 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